Vontade que dá Só me atende quando a vontade te pega Talvez eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conhece E ô, vontade que dá De sair, de beber, não prestar De ser ruim, de pisar, maltratar Mas eu só sei amar e amar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor no sangue dela, corre festa Só me atende quando a vontade te pega E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite Talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conhece E talvez se eu fosse um vagabundo Ela estaria na minha cama toda noite E talvez se eu fosse um vagabundo Ela me daria mais beijos do que conhece E bateu de cantor Outro Zé Baqueiro Oh, oh, oh